Luiz, você não é a filha do Zap! Sou sim! Luiz! Luiz, ele só quer ficar famoso! Não! Sai! Não! Sai, sai! Não, Luiz! Não! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, tem acontecido uma coisa muito estranha no meu quarto. A porta fica aberta, a luz fica ligada e o guarda-roupa fica aberto. E ainda as roupas ficam todas bagunçadas, galerinha. Alguma coisa tá acontecendo, Luiz. E a gente precisa descobrir o que que tá acontecendo. O que que tem acontecido à noite quando a Luiz dorme. Será que o Zap ou o Boi tá indo em casa? Luiz, não fala isso. Não fala... Será que o Zap não fala isso? Não. Então, galerinha, a gente teve uma ideia. Sim. Eu vou ficar no banheiro enquanto a Luiz finge que tá dormindo. E eu vou filmar tudo o que que tá acontecendo. E se tiver alguém estranho entrando aqui em casa, se for o Zap, a gente vai pegar ele? Vai mesmo, galerinha. Então, já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal e me segue lá no meu Instagram. E de Mundo da Luiz. Então, bora lá pro vídeo. Então, vai, Luiz. Deita aí. Galerinha, a Luiz vai deitar aqui. Luiz, eu vou desligar a luz. Né? Uhum. E eu vou ficar dentro do banheiro, galerinha. Fica aqui filmando tudo. Então, vai, Luiz. Vamos ver o que que tá acontecendo, Luiz. Vamos ver o que tá acontecendo, galerinha. Meu pai. A porta do guarda-roupa abriu. Tem alguém saindo de dentro do... Galerinha, o Zap. Meu pai. Ele tá saindo dentro do guarda-roupa. Meu pai, ele pegou a Luiz. Meu pai. Zeb! Eu peguei! Meu pai. O que que ele fez com a Luiz? Galerinha. O Zap empilhotizou a Luiz. Meu pai. Ele vai levar a Luiz. Zap! Luiz! O que? Eu não sou a Luiz. Eu sou a filha do Zap. Que filha do Zap? Luiz. Zap, solta ela. Zap. Solta a Luiz. Eu não sou a Luiz. Eu sou a filha do Zap. Luiz. Luiz, você não é a filha do Zap. Sou assim. Luiz. Luiz, ele só quer ficar famoso. Não! Sai! Não! Sai, sai. Não, Luiz. Não! Meu pai. Zap, volta aqui. Agora. Volta aqui. Volta aqui, Zap. Volta. Luiz. 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 Tá tudo bem? Quê? Hã? Tá tudo bem? O que aconteceu? O Zap te hipnotizou. Quê? Ele falou que você era a filha dele. Eu? Não! Como? Sério, Luiz. Luiz. Eu não sou a filha do Zap. Eu sei. Luiz, ele quase te levou. Sério? Luiz, você tem que tomar cuidado com o Zap. Essa história dele querer ficar famoso, ele tá fazendo qualquer coisa. Verdade, mãe. Galerinha, Luiz, ele te hipnotizou. Sério? Luiz, você começou a obedecer ele. Que horror. O Zap tá ficando demais, né? Verdade. A gente precisa arrumar um jeito de pegar o Zap. Sim, galerinha. E descobrir quem é o Zap. Você não acha, Luiz? Sim. Então, galerinha, já vai deixando seu like e se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram. IG Mundo da Luiz. Então, beijo no próximo vídeo. Tchau.